Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 5 de junho de 2024, é uma honra e uma alegria muito grande receber mais um egresso do PPG 100, prata da casa, professor doutor Eduardo Nunes de Magalhães, que é graduado em engenharia agrícola e mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras, engenheiro de segurança do trabalho pela Universidade Federal de Uberlândia e, conforme já falei, doutor pelo programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais da UFCAT. Eduardo, novamente, muito obrigado por ter acolhido aí o nosso pleito, a gente sempre convida os ex-alunos para vir dar uma palestra aqui nessa disciplina e aí, Eduardo, vou te pedir uma coisa assim, além da sua fala, tá? Como você vai estar falando aqui, não só para todos que estão nos vendo aqui no canal do YouTube, mas para os nossos alunos do PPG 100 e futuros alunos do PPG 100 também. Temos alguns alunos em disciplina, alunos especiais em disciplinas do PPG 100 conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, no final, como é que foi a sua experiência no PPG 100, tá? Porque o Eduardo, para quem não sabe, ele tem um perfil bem único. O Eduardo começou o doutorado, teve que dar uma pausa no doutorado, amadureceu um pouco a ideia do doutorado e voltou depois aí, concluiu em tempo recorde, né, Eduardo? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a turma aí como é que foi essa experiência aí do seu doutorado. Eduardo, novamente, muito obrigado. Estou aqui eu e o Neilton, nosso comandante aqui das palestras do PPG 100. Amigo, palco digital, pessoal, todo seu. Fica à vontade. Pessoal, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, passando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha experiência. Agradecer aí os colegas, como o Neilton, que foi, que é um parceiro hoje, a gente se conheceu no doutorado e ficou amigo, fizemos algumas atividades juntos. Professor André aí, que foi meu orientador nesse trabalho. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui. Pretendo até estar mais presente ao PPG 100, tá? E realmente é para mim um prazer muito grande estar aqui. Ao longo da minha apresentação aí, talvez eu vou tomando uns golinhos de água, porque eu tive uma sinusite meio braba, então estou com um pouco de faringite, mas eu vou tomando água aí e nós vamos falando, tá bom? O meu trabalho teve aí o título Desenvolvimento de briquete aplicado ao manejo da fertilidade sólida e da nutrição de plantas. Esse, na verdade, foi um título sugerido pela banca e acatado de muito pronto depois da defesa. Tem muito a ver com o trabalho. O meu trabalho de doutorado, tipo assim, ele teve um cunho bastante diferente, como o André falou. O meu próprio currículo, pensando assim, no PPG 100, é um pouco diferenciado, porque eu fiz engenharia agrícola, parte de nutrição de plantas. Então, eu consegui, com a ajuda do professor André e alguns amigos também, fazer um link bacana entre a parte agronômica e a parte mineral. Porque, na verdade, às vezes as pessoas acham que elas são desvinculadas, mas não são. Todos os minerais que nós usamos em plantas são minerados, são extraídos, beneficiados. E, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa conexão. Então, para mim, foi uma oportunidade muito única, porque eu pude aliar conceitos agronômicos com a parte de mineração. Então, muito bom. O meu trabalho, como eu falei, teve a orientação do professor André e a co-orientação da professora Elenice. Hoje, eu sou professor no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no Campos Patos de Minas, e leciono disciplinas agronômicas relacionadas com o curso de agroecologia. Então, hoje eu estou locado no IFTM. Vou fazer bem simples, uma apresentação bem simples, com uma introdução, alguns métodos juntamente com os resultados, porque, como foram feitos em várias fases, Então, eu vou falar o método e o resultado de cada fase específica. Algumas conclusões e algumas produções que nós tivemos ao longo do trabalho. Pois bem, meu trabalho foi desenvolvido com a cultura do milho, mais propriamente dito com a silagem do milho. A cultura do milho responde hoje, para vocês terem ideia, a 312,2 milhões de toneladas, tanto de silagem, quanto milho para grãos. Tem uma área plantada de 77 milhões de hectares. Então, assim, ela é uma cultura hoje, mas responde, vamos dizer assim, para a economia rural. Ela, juntamente com a soja, cana-de-açúcar, e outras culturas, ela tem uma participação muito grande. Recentemente, agora, essa semana, eu até vi uma reportagem onde estuda-se a possibilidade de controlar, vamos dizer assim, um mercado de plantio para algumas determinadas culturas, entre elas o milho. O que é muito complexo, porque nós hoje temos uma cadeia que funciona e que tem produzido riquezas para o Brasil. Então, imagino vocês, uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, administrando 77 milhões de hectares. É muito complexo, mas eu espero que isso não aconteça. O Brasil utiliza aproximadamente 40% do milho que ele produz, o restante ele exporta, tanto em forma de grãos, quanto em forma de farelo, quanto em forma de ração. O nosso estado, por exemplo, onde eu conduzi os experimentos, que é o estado de Minas Gerais, produz 26% do leite do Brasil. Então, ou seja, um pouco mais de um quarto do leite brasileiro é produzido em Minas Gerais. A região, especificamente, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e Patos de Minas, especificamente, onde eu conduzi o experimento, é uma das regiões de destaque dentro de Minas Gerais. E aí, um detalhe mais voltado para o meu trabalho é a questão da produtividade de silage, que hoje está por volta de 40 mil quilos por hectare, considerando uma massa de 38% de matéria seca. Então, ou seja, 38% da silage é, vamos dizer assim, realmente o que me interessa, é a matéria seca, é aquilo que eu vou dar para o gado. Ela é colhida dentro de uma umidade específica, para quando ela for armazenada, ela não produzir uma certa degradação, essa silage. Então, por volta de 38% de matéria seca. Como eu disse, 40% é utilizado dentro das próprias propriedades, 60% elas têm algum beneficiamento, ou são exportadas em forma de grão. E aí, algumas indústrias se destacam, como por exemplo a de produção de óleos, 82% delas são para rações animais também, porque tem-se uma necessidade de uma proteína de qualidade para a criação de gado. E cerca de 5% vai para o plantio, ou seja, são sementes. O milho especificamente, ele tem aí duas fases muito bem definidas, que é a fase vegetativa e a fase reprodutiva. No caso da silage, aí quando a gente atinge aí 30%, 35%, no Brasil a gente costuma produzir silagens com a planta toda, incluindo a espiga de milho. Aí existe outras produções de silage, por exemplo, que você pode silar só a planta, não sila a espiga. Mas aí a silagem em si tem uma perda de proteína. E aí entra uma questão interessante que é o seguinte, na silagem de milho você corta a planta toda. Se você corta a planta toda, todos aqueles nutrientes que foram retirados do solo, eles vão ser exportados. Essa retirada de nutriente, ela é expressiva no caso do milho e silagem. Por quê? Porque ela é uma planta que tem um crescimento vegetativo muito vigoroso, é uma planta que tem uma extração muito grande de nutriente, então acontece que essa reposição ao solo tem que ser feita de forma muito grande. E aí tem alguns problemas que é o seguinte, se você parcelar muita adubação, você vai ter muito gasto com máquina. Então você vai compactar o solo, você vai gastar muito com o diesel, vai gastar muito com o combustível. Em compensação, os nossos solos brasileiros têm uma capacidade de reter esses nutrientes muito pequena. Por quê? São solos altamente intemperizados. São argilas que perderam a capacidade de reagir. Então, hoje, por exemplo, nos solos brasileiros, por esse alto intemperismo, nós temos uma predominância muito grande de óxidos. Tanto óxidos de alumínio, quanto óxidos de ferro. E aí, esses sólidos, uma coisa que caracteriza eles é que a carga, a capacidade que eles têm de reter nutriente na parte mineral é muito pequena. Então, veja bem, se eu faço uma adubação muito pesada e a parte mineral não consegue segurar esses nutrientes, o que vai acontecer? Eles vão ficar na solução do solo e podem ser perdidos tanto por volatilização, como é o caso do nitrogênio, pode ser perdido por percolação, como é o caso do potássio, e pode ser complexado, como é o caso do fósforo. Então, por exemplo, no programa aqui, eu tenho certeza que alguém trabalha com fósforo. Então, sabe que, por exemplo, os solos brasileiros, eles são... tem uma capacidade muito grande de complexar fósforo. Então, quando você vai aplicar o fósforo para a planta, você já tem que ter uma parcela específica para essa complexação. Então, essa capacidade de troca, ela é muito pequena no solo dos brasileiros. Por conta desse problema, que o intemperismo foi muito grande no Brasil e hoje nós temos uma predominância de óxido, nem de argila mais nós não temos. Raríssimos locais no Brasil, por exemplo, onde a gente tem uma argila 2 para 1. Então, são exceções, são raríssimos. Beleza. Só que essa troca de nutrientes tem outra questão. Como essa capacidade de troca catiônica é baixa, uma das formas de nós aumentarmos ela é fazendo aplicação de calcário, corretivos. Então, ou seja, quando você aplica calcário a essa argila, ela vai fazer com que haja liberação do alumínio e do hidrogênio. E esses locais onde era ocupado por esses dois nutrientes passam a ser ocupados por nutrientes que a planta tem interesse. Então, ou seja, é o que a gente chama de cargas dependentes de pH. Então, se você aumenta o pH, você passa a ter a disponibilidade dessas cargas. O que é interessante sobre vários pontos de vista. Neutraliza complexa o alumínio, reduz a acidez, aumenta a capacidade de carga e aí você passa a ter um solo, vamos dizer assim, melhor para reter esses nutrientes. Essa acidificação do solo acontece naturalmente, principalmente por dois processos. As plantas, quando elas retiram esses nutrientes, elas liberam esses hidrogênios. Então, por isso que o solo vai acidificando. Além disso, quando você usa, por exemplo, um nutriente, por exemplo, um fertilizante igual a ureia, ela naturalmente vai ter que se converter para nitrato e nitrito e um desses produtos é a liberação de hidrogênio. Então, passa a acidificar o solo. Então, nós passamos a ter solos com capacidade muito baixa, solos que a gente precisa aumentar essa capacidade, uma adubação que precisa ser pesada para compensar as perdas da retirada do nutriente. Então, tudo isso é como se formasse um contrassenso no solo. Eu tenho que aplicar mais adubo de forma mais localizada, porém, eu não posso fazer pesado porque eu vou perder parte desse nutriente. E aí, não é interessante para a planta, não é interessante para o solo e também não é interessante para o bolso de quem vai pagar isso. Pois bem, o que a gente espera de um fertilizante? Primeiro, que ele tenha uma boa química e uma boa física. Porque, veja bem, o nutriente, se a gente pensar, por exemplo, em nós, você tem que ter os nutrientes à disposição no momento que você precisa. Então, se nós tivermos um desbalanço nutricional, é onde nós adoecemos, é onde a gente vai ficar suscetível à doença. Na planta, não é diferente. Então, o fertilizante tem que ter a capacidade de estar disponível para a planta naquele momento que ela mais precisa. Em quantidade e em qualidade, tanto química quanto física, para que ela seja absorvida. Outra coisa, ele tem que ser biodegradável. Isso não é uma questão de ambiente, tem que ser... Não. É uma questão seguinte. Esse nutriente, se ele não estiver numa forma absorvível pela planta, e estiver livre de ser perdido, o que pode acontecer com esse nutriente? Ele pode, por exemplo, percolar e atingir corpos d'água. Então, por exemplo, quando a gente vê essas lagoas, por exemplo, como Lagoa da Pampulha, ou outras inúmeras lagoas que nós temos no Brasil hoje, por exemplo, cheia de alga, muito contaminada, é presença, por exemplo, de nutrientes que vão fazer com que aquelas plantas cloriferem, retire oxigênio e no final vai produzir uma eutrofização daqueles custares. Então, não é interessante. Outra coisa, ele tem que ser bioestimulante e tem que ter uma participação de matéria orgânica interessante. Por quê? Nos solos brasileiros, uma das formas de você aumentar a CTC do solo é com a matéria orgânica, mas ela não é fácil de ser mantida. Por quê? Porque ela é queimada muito facilmente. Então, por exemplo, quando você ara um solo e expõe essa matéria orgânica, aquele carbono passa a queimar. Então, você perde essa matéria orgânica. Outra questão, tem que ser barata e eficiente. Nós temos fontes, por exemplo, brasileiras de potássio, mas ainda precisamos de muito estudo para chegar a um uso dela comercialmente como a gente tem das fontes importadas. E aí, como é mais barato importar do que estudar nossas fontes, infelizmente, nós ainda estamos ficando para trás com isso. Outra coisa é que o fertilizante tem que ter uma quantidade, vamos dizer assim, quanto maior, melhor, tanto de macro quanto micronutriente. Macro e micro é um conceito que deriva do fato de quanto a planta precisa. Então, por exemplo, a gente chama de macronutriente aqueles nutrientes, por exemplo, como cálcio, magnésio, potássio, fósforo, nitrogênio, que a planta requer em grandes quantidades. E micronutriente é aquele que requer em menores quantidades. Então, só para vocês ter um parâmetro que um autor usa, ele fala o seguinte, que macro é aquilo que você usa em quilos por hectare e micro é aquilo que você usa em gramas por hectare. outra questão tem que ter uma adaptação ambiental. Então, assim, quanto mais versátil, vamos dizer assim, tanto para as culturas quanto para a questão de dispersão também é melhor. E aí, tem uma questão que chama a atenção que é o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, o caso do nitrogênio, 35% do nitrogênio que você coloca no solo é convertido em produção vegetal, por exemplo, para o mundo. Se você pegar os Estados Unidos, 41% é aproveitado e a Índia, por exemplo, aproveita 21%. Agora, por exemplo, no caso do Brasil, nós estamos aproveitando por volta de 33%. Esse é o último dado que a gente teve até 2015, quando teve o último estudo. Acredito que hoje a gente esteja até aproveitando um pouco mais, mas ainda estamos precisando aproveitar bastante. Imagino vocês se a gente se comparasse com os Estados Unidos hoje, subisse de 33% para 41%. Considerando o território brasileiro, nossa, pessoal, é um volume gigantesco de fertilizante. O meu trabalho de doutorado, então, foi feito em quatro etapas bem definidas. O que era a ideia do meu trabalho de doutorado, então, antes disso? Era eu utilizar resíduos de mineração, no caso, calcário, certo? Utilizar resíduo de agricultura, no caso, a torta de mamona, fazer um briquete com isso e aplicar o solo. O que era a ideia? se o fertilizante se o fertilizante está no briquete, ele vai ter uma liberação mais lenta de nutriente. Se ele vai ter uma liberação mais lenta de nutriente, eu vou ter menos perda, tanto por qualquer um dos três processos, volatização, percolação ou complexação. Além disso, eu poderia usar uma dose menor, porque se eu vou ter menos perda, imagina, apenas 33% do nitrogênio é aproveitado em conversão para a planta. Imagina se esse valor sobe, por exemplo, para 50%. Significa que os 17% de diferença é fertilizante que eu estou economizando. Então, beleza. Só que nunca ninguém teve a ideia de fazer uma coisa assim com esse tipo de material especificamente que eu tinha usado. Então, assim, nós íamos começar o trabalho do zero. Beleza. A primeira coisa é definir qual aglutinante que a gente utilizaria. Por quê? Para formar o briquete a gente teria que ter uma aglutinante, só que vocês pensam o seguinte, não podia ser uma aglutinante que formasse naquele briquete um tijolo, porque senão ele não dissolveria e não então ele não estaria disponível para a planta. Não poderia ser um aglutinante que o briquete também ficasse com muito pouca resistência mecânica. Por quê? Ele abriria no solo muito rapidamente e os nutrientes iam ser liberados do mesmo jeito e não fazia sentido. Então, a gente partiu para definir o aglutinante, depois nós fomos definir o melhor planejamento de mistura, tá? depois nós passamos para a parte de plantio em vasos e posteriormente nós levamos esse milho para campo. Então, basicamente, o trabalho foi feito em quatro fases. Beleza. Na etapa um, então, nós testamos três grupos de aglutinante. aglutinante farmacêutico, aglutinante alimentício e aglutinante inorgano. Beleza. Primeiro, por que esses aglutinantes? Veja bem, se a gente pegar, por exemplo, a indústria alimentícia hoje, a indústria farmacêutica, elas são uma referência nisso. Pensem vocês, o que foi a ideia? Você produz, por exemplo, um sorrisal, basicamente, ele é a extração de uma rocha, ele é beneficiado, ele é purificado, depois ele é comprimido, naquela forma que a gente conhece, e aí, quando você coloca num copo, ele se dissolve. Então, o que é a ideia? Quando ele está na forma de partilha, ele está em uma resistência mecânica muito boa. Quando você coloca ele no copo, imediatamente ele já se dissolve. Então, por isso que nós começamos a pensar em aglutinantes farmacêuticos. alimentícios, a mesma coisa. Nós temos hoje, por exemplo, gomas, temos uma série de produtos que você tem uma resistência mecânica boa, mas depois ele tem uma dissolução boa em água. A gente usou como solvente a água porque é o que nós temos na agricultura. Então, você coloca o adubação, chove, você tem uma presença de água e tem a dissolução desse fertilizante. Beleza. Então, por isso nós escolhemos esses dois aglutinantes e aí pensamos no aglutinante inorgânico que é o gesso. No caso, o gesso de construção, não o gesso agrícola, o gesso de construção porque também é maleável, é um pó, você mistura em água, ele ganha uma resistência e tem-se a ideia de uma boa dissolução. Beleza. Então, nós usamos esses aglutinantes nessas quantidades, nessas proporções. Por que nessas proporções? Buscando na literatura para, por exemplo, os aglutinantes farmacêuticos, quais seriam os valores, vamos dizer, utilizados na indústria para se produzir os medicamentos. A mesma coisa a gente fez com os alimentícios e a mesma coisa com o inorgânico. Então, por isso nós adotamos esses níveis aqui. Por que padronizar o calcário e o adubo líquido? Porque nós tínhamos esse molde que nós usaríamos que teria no máximo essa capacidade de compressão e de colocação dentro dele. Então, por isso nós padronizamos esses dois valores. Aí você me pergunta, poxa Eduardo, por que usar adubo líquido? Pessoal, o adubo líquido no início do trabalho, a ideia é que ele fosse um fornecedor porque você faz o briquete e coloca no solo. no início a planta precisa de uma certa quantidade. Então, o que era o pensamento? Esse adubo sólido que eu coloquei por exemplo no briquete ele não dissolva. Então, eu vou começar esses testes com adubo líquido. Para que? Para que ele depois tenha uma liberação mais rápida. Beleza. Só que depois eu vou mostrar para vocês o adubo líquido teve outras respostas muito mais positivas do que essa. Então, a ideia aqui era definir o aglutinante. a gente ainda não estava pensando no briquete ainda. A gente estava definindo o aglutinante. E aí a gente padronizou por quê? Verificou-se, por exemplo, em pré-testes que a relação calcário-adubo líquido que melhor apresentou os dados daquilo que a gente queria era 10 gramas de calcário para 8 gramas de adubo líquido. Pois bem, que critérios são esses? A gente queria um aglutinante que produzisse um briquete que tivesse uma dissolução em água a 25 graus superior a 8 horas. Por que isso? Porque já existe alguns estudos sobre fertilizantes organominerais e a relação de dissolução deles. Então, assim, a gente não tirou de qualquer lugar, nós utilizamos desses valores aí. e aí padronizamos isso do início dos testes aqui na etapa 1 até a última etapa. Outra coisa, a gente queria uma resistência à queda a 1,20m superior a 75 quedas. Por que? A ideia é que se eu vou produzir, por exemplo, um briquete, de repente seja interessante eu produzir ele em catalão, mas se eu vou usar ele em patos de milas, eu tenho que transportar ele. Agora, se ele tem uma resistência menor do que isso, ele pode estragar, vamos dizer assim, ele pode quebrar, ele pode fraturar durante o transporte. Então, esse valor de resistência também, nós buscamos em alguns fertilizantes organominerais que já são produzidos hoje. Além disso, não adiantava também eu ter uma glutinante que tivesse esses valores, mas um custo gigantesco. Então, pois bem, nós utilizamos esses esse planejamento de mistura, comprimimos na prensa, apenas com carga conformativa, então, usamos uma carga apenas de 20 kg, apenas para conformar o briquete, e aí padronizamos 20 kg, e depois nós fizemos o teste de dissolução em água a 25 graus e o teste queda a 1,20 m. aqui nós temos os resultados, esses primeiros para aglutinantes alimentícios, veja bem, se eu pegar, por exemplo, o caso da gelatina aqui, ela teve, por exemplo, um tempo de dissolução de 1.200 minutos, porém, se eu for olhar o número de quedas, foi menor do que aquilo que eu desejava. se eu pegar o caso, por exemplo, da goma quark, o tempo de dissolução dela também foi menor e também o número de quedas, então, alguns destaques aconteceu para algumas delas, porque não interessava que fosse apenas um, ela tinha que atingir os dois critérios. Agora, quando você passa, por exemplo, para os farmacêuticos, se você comparar, olha o tempo de dissolução se comparado com o tempo, por exemplo, dos farmacêuticos. Número de quedas, olha só, extremamente inferior em relação ao número de quedas para os alimentícios. Então, aqui já chamou atenção bastante para a questão dos alimentícios. O gesso também não apresentou valores interessantes, nem número de quedas, nem em tempo de dissolução. Beleza, em relação aos custos, a gelatina é a que tinha o custo mais caro. A goma arábica e a goma xantanha são valores que depois acompanhavam, então, isso aqui são custos, por exemplo, em dólar por grama. E aí, de posse de todos esses dados, esses resultados, nós fizemos uma otimização numérica. Por que uma otimização numérica? Porque são três parâmetros. Então, nesses três parâmetros, qual é o que eu desejo, o que seria melhor? E aí, no caso, o que apresentou melhor resultado foi a massa de aglomerante de dois gramas para a goma xantana. Então, veja bem, a goma xantana é uma goma alimentícia extremamente utilizada, vamos dizer assim, na produção dos mais diversos tipos de alimentos. Então, ela foi aquela que apresentou a melhor otimização numérica para esses três parâmetros. dissolução em água, número de quedas a um metro e vinte e valor e custo. Então, aqui estava definido qual seria o aglutinante que nós utilizaríamos na próxima etapa. Beleza. Passando para a próxima etapa, agora a gente tinha o aglutinante com melhores características. Mas nós precisávamos agora inserir todos aqueles parâmetros que nós tínhamos interesse. Então, o adubo líquido continuava porque ele se mostrou extremamente interessante não só na liberação rápida de nutrientes, mas se mostrou interessante também na parte de foi um um ele teve uma uma sinergia muito interessante com a goma xantana tanto para a dissolução em água quanto para a resistência mecânica. Então, a sinergia entre eles foi muito interessante e aí nós usamos adubo solto calcário torta de mamona e aí testamos também níveis de compressão diferente. Então, a ideia aqui era definir qual o melhor planejamento de mistura para produzir 46 briquetes. Beleza. Por que 46? Aqui nós usamos uma estatística de um PCC rotacional. Se nós fôssemos usar um fatorial utilizando essas seis variáveis pessoal, a gente teria que fazer mais de mil experimentos. A gente não teria como fazer isso. Então, é uma técnica estatística onde eu consigo diminuir a quantidade de experimentos para definir, para tomar um rumo do que que seja melhor. Então, por isso, esse PCC rotacional com seis variáveis e cinco níveis de planejamento me retornou com 46 experimentos diferentes. Então, 46 planejamentos de misturas, certo? E aí, foram produzidos então, esses briquetes com esse planejamento de mistura desses 46. Beleza. Dos 46, nós tivemos então, assim, experimentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 46. Nesses experimentos, nós tivemos quatro experimentos e quatro planejamentos de mistura que tiveram respostas assim, incríveis. Então, para vocês terem ideia, nós tivemos aí, por exemplo, o experimento 39, que teve 41 horas de dissolução. O briquetes levou 41 horas para se dissolver e ele suportou 91 quedas a 1,20m. Então, assim, sinceramente, quando eu terminei essa segunda etapa, eu tive uma surpresa assim, porque realmente era um valor extremamente expressivo. Para vocês terem ideia, a gente buscava um briquete, por exemplo, com dissolução maior que 8 horas e uma resistência à queda maior que 75. Então, veja bem, nesse caso aqui, considerando os dois parâmetros, o experimento 29 e 39 eu tinha atingido. Então, foi dividido esses 46 experimentos, dividido no teste de Scott e Notch. Por que Scott e Notch? Esse teste específico, ele me permite fazer uma divisão sem intermediários. Ele consegue fazer uma definição maior, melhor quando você tem mais experimentos. Então, para a variável de solução em água foi colocado aqueles experimentos que tinham diferença estatística, aqueles que não tinham. A mesma coisa foi feita pelos experimentos de queda. Então, a dissolução em água, por exemplo, aqui tem algumas poucas fotos do experimento 39. O que que se percebeu? Que realmente o adubo líquido começava com uma liberação já mais rápida. Então, ou seja, imagina, se eu coloco esse bliquete lá na planta, quando ele tivesse um pouco de água, uma parte do nutriente contido no adubo líquido já começava a ser liberado. Então, isso para a planta naquele start inicial é extremamente interessante. Então, essa coloração amarelada é a liberação desse fertilizante líquido. Beleza. Só que aí eu tinha 46 experimentos com um monte de respostas. Beleza, mas o que que tem diferença estatística mesmo? Então, eu verifiquei, por exemplo, que para variável de solução, a torta, o calcário linear, porque o modelo que foi utilizado foi um modelo quadrático, tinha essas duas respostas como variáveis com diferenças estatísticas. A mesma coisa eu observei para queda. Então, por exemplo, para queda, o que que variava realmente, o que que era estatisticamente diferente? O calcário aglutinante, a interação entre adubo líquido e calcário, calcário e adubo líquido linear. Só que aí, eu queria saber ainda o que que tinha uma resposta mais expressiva. Então, eu peguei cada variável dessa e comecei a comparar com as outras variáveis. Através de que? De superfície de respostas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o calcário e o aglutinante, nós vemos, por exemplo, que o calcário, à medida que você vai aumentando a concentração dele e à medida que você vai aumentando o aglutinante, a resposta dele em termos de dissolução é extremamente expressiva. A mesma coisa quando eu tenho, por exemplo, o adubo solo com o calcário. Então, à medida que eu vou diminuindo a quantidade de calcário e aumentando a quantidade de adubo solo, também passa a ter uma expressividade. Então, através desses gráficos de superfície, juntamente com essas respostas estatísticas, pôde-se ver quais dessas variáveis tinham maior impacto naquele brinquete que eu estava querendo produzir. Beleza. Uma vez feito isso, eu precisava fazer uma otimização. Então, dentro da própria etapa 2 foi feita uma otimização, só que agora, se você observar, por exemplo, eu não tenho a variável, por exemplo, a variável compressão. Por quê? Porque a compressão no brinquete não teve diferença. E aí, quando a gente foi estudar, por quê? Provavelmente, ela esteja ligada com o fato da gomba xantana, ao você comprimir ela, ela produz um amortecimento, vamos dizer, nessa compressão. então, é como se você comprimisse e ela retornasse a um estado. E aí, ela não se mostrou significativa. Então, ela não interessava na produção do brinquete. E aí, nós voltamos a utilizar, então, apenas a carga conformativa de 20 gramas. Montamos outro planejamento de mistura agora, só com aquilo que foi mais interessante na etapa anterior. Então, por exemplo, a gomba xantana, ela se apresentou extremamente significativa, porém, o que nós observamos? Aquelas 2 gramas da etapa 1, elas eram excessivas. Não precisava daquelas 2 gramas para 10 gramas de calcário. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos outros níveis, então, 0, 15, 0, 30, 0, 45. Por quê? Porque eu não precisava de 2 gramas. Então, se eu economizo, eu também estou economizando financeiramente na produção do briquete. E aí, foi montado esse planejamento, agora, um experimento menor, certo? Apenas de 9 experimentos e testado novamente. Mesma coisa, para a dissolução e para a queda. O que que se observou? Que dos 9 experimentos, 3 deles atingiam valores acima do que nós precisávamos. além disso, eram briquetes, vamos dizer assim, financeiramente mais baratos. Então, assim, atingia-se os parâmetros que a gente queria, eram briquetes mais baratos, além disso, verificou-se na produção que eram briquetes mais fáceis de ser fabricados, porque a ideia é, nós estávamos usando um molde pequeno, mas a ideia é que isso depois vá, por exemplo, para o molde industrial. Então, no molde industrial, quanto maior facilidade industrial, melhor seria. Então, observando os valores de queda, o valor de dissolução, nós observamos, por exemplo, que esses 3 experimentos eram aqueles que apresentavam melhor resposta, seja de custo, seja de dissolução e seja de queda. Beleza, então, nós agora vamos para a etapa 3, ou seja, vamos colocar esse briquetes em contato com a planta. Então, foi utilizado esses 3 experimentos, esses 3 briquetes como referência e aí foi montado esse planejamento de mistura para plantio em vasos. Então, agora, foi feito esse planejamento em 12 experimentos. Os experimentos 10, 11 e 12 são experimentos convencionais. Então, ou seja, é uma forma naturalmente como eu plantaria o milho, nas dosagens que eu plantaria o milho. Então, por exemplo, eu usei 3 gramas de adubo líquido para o experimento de adubo líquido para o experimento 1. então, eu usei 3 também para o experimento 10. Usei 4,5 para o 2. Então, assim, eu queria comparar o briquete com o convencional. Então, a mesma quantidade de adubo solo e adubo líquido que eu coloquei no briquete, coloquei também só que de forma convencional. Então, convencionalmente, o que você faz? Você adiciona o calcário ao solo, mistura, ele reage por 30 dias e aí você aplica o milho. e aí teve experimentos que nós fizemos o que? Nós colocamos o calcário no perfil e colocamos apenas os adubos no briquete. Já em outros briquetes, nós colocamos o calcário, colocamos o adubo e plantamos junto com a semente. Para quê? Para ver qual que seria a resposta da planta em relação a esses tratamentos. Certo? Beleza. Aqui nós temos um gráfico de precipitação e temperatura para o milho especificamente. O milho é uma cultura que precisa de dias de insolação bastante vigorosos. Uma quantidade de água por volta de 600 milímetros, o ideal. Então, aqui é para se ter uma referência. Por quê? para a gente saber quais que foram as condições que foram conduzidas a gente ter uma ideia. Beleza. Uma das primeiras variáveis que nós estudamos, então, foi a velocidade de emergência das plantas. Então, ou seja, quanto tempo a semente do milho levou para que ela emergisse e, vamos dizer assim, saísse para fora do solo e produzisse pelo menos duas folhas. O engraçado é que não era para ter diferença. Por quê? Veja bem, até 15 dias depois que você planta o milho, a energia, vamos dizer assim, o nutriente, aquilo que a planta precisa, está dentro da semente. Então, não era para ter tido uma resposta. Porém, vários trabalhos têm mostrado que condições ao entorno da semente podem variar essa velocidade de emergência. Então, veja bem, nós tínhamos condições desde os tratamentos convencionais até briquetes, por exemplo. Então, ou seja, à medida que esse briqueto ia dissolvendo, ele pode ter criado condições diferentes ao envolto da planta, o que fez com que essas velocidades de emergência tivessem diferença tanto para tratamento quanto para o bloco. Dezessete dias depois que nós plantamos, nós analisamos a medida, a média da altura e o diâmetro dos tratamentos. Então, nós verificamos, por exemplo, que os tratamentos convencionais, eles apresentaram alturas e diâmetros diferenciados dos tratamentos com briquetes. Porém, se nós pegarmos, por exemplo, o 10, o experimento 10, ele não teve diferença estatística do 7. Então, ou seja, o que que era o 7? Era calcário no perfil do solo e apenas fertilizante no briquete. Então, isso começou a apresentar indícios que colocar o calcário dentro do briquete não era interessante. Aí você fala assim, poxa Eduardo, mas isso aí já é meio estudado, vamos dizer assim, a agronomia já tem mais ou menos isso como sabido. Porém, o que que era a ideia? Essa matéria orgânica que eu coloquei no briquete, será que ela não vai interagir com esses fertilizantes, com esse calcário e produzir, por exemplo, uma resposta diferente? Então, era isso que a gente queria verificar. e não foi confirmada a nossa tese. Realmente, aqueles tratamentos que você colocava o calcário no perfil e apenas o fertilizante no briquete apresentaram respostas melhores. Outra coisa que nós verificamos é que tratamentos que você tinha matéria orgânica juntamente com os fertilizantes apresentavam também valores melhores e mais interessantes tanto de altura quanto do diâmetro. Porém, o que que aconteceu? Com 19 dias de experimento, no 18º dia teve uma chuva extremamente volumosa sobre o experimento. E aí, no 19º dia para frente, nós começamos a observar que o experimento começou a morrer. Começou a ter amarelo, começou a secar folhas e começou a morrer. E aí, a gente foi buscar respostas para o que estava acontecendo. Uma delas foi nós fazermos uma análise foliar do tratamento 12, ou seja, o último tratamento. Por quê? Era o tratamento mais convencional, era o tratamento onde você tinha a dose recomendada pela agricultura, era o tratamento com calcário no perfil 30 dias antes no mínimo. Então, assim, era o que a gente tinha mais convencional. Quando nós fizemos essa análise foliar, nós percebemos que ele tinha dois nutrientes em concentração menor do que os valores de referência para a cultura do milho. Então, nós observamos, por exemplo, que o fósforo, o fósforo, por exemplo, que tinha que 1,99, ele estava em desacordo, por exemplo, com outros nutrientes. Então, esse desbalanço nutricional pode ter promovido essa deficiência na planta. Por quê? As deficiências físicas que nós observamos na planta eram claramente deficiências relacionadas com alguns nutrientes específicos. pois bem, mas se o tratamento era convencional, por que que isso aconteceu? Um dos motivos pode ser em relação à chuva, porque choveu muito, essa chuva lavou esses nutrientes, principalmente os nutrientes líquidos, certo? E aí, promoveu esse desbalanço nutricional entre esses dois nutrientes. Outra coisa que a gente acha que espera-se que aconteceu, porque o milho não suporta temperaturas maiores que 30 graus. Então, talvez pelo recipiente, talvez pela proteção que nós fizemos para não ter perda de nutriente, pode ter feito com que esse experimento tenha atingido temperaturas muito altas. Então, se a gente observar aqui, as temperaturas ambientais já passavam de 30 graus. então, espera-se que as temperaturas nos vasos tenham sido muito superior a isso. Então, se a temperatura ambiental já era 30, a temperatura dos vasos poderia ser maior. Beleza. O fato é que as plantas começaram a apresentar, como eu falei para vocês, amarelecimento, começaram a morrer e aí nós desmontamos o experimento para identificar quais que seriam os problemas. E aí, fizemos as análises foliar, como eu já mostrei para vocês. Agora, engraçado é que depois desse período, ele ainda foi acompanhado ainda por mais até 30 dias. E nós percebemos o seguinte, que nos tratamentos convencionais e nos tratamentos onde o briquete era composto apenas por matéria orgânica e os fertilizantes, as plantas tiveram uma resposta depois desse estresse muito melhor relacionada do que as outras, se comparada com as outras. Então, se a gente observar, elas tiveram uma retomada de crescimento. Infelizmente, o experimento estava perdido aqui porque realmente não fazia mais sentido, não tinha como comparar. Então, assim, vários experimentos relacionados, por exemplo, pela Embrapa, por outros experimentos, por outras instituições, já vê como complicado a condução de milho em vasos, por diversos fatores, em vasos, em casa de vegetação. Então, aqui o experimento estava, a gente deu por encerrado, 30 dias depois nós desmontamos eles, lavamos as raízes, fizemos matéria seca, e aí fomos olhar o que que deu. O fato é que os experimentos aonde a gente tinha tratamento convencional e briquetes apenas com matéria orgânica e fertilizantes, a resposta, o retorno foi muito mais vigoroso, foi mais interessante. De posse disso, então, nós fomos para o plantio em campo. Então, ou seja, nós pegamos o mesmo planejamento de mistura anterior e agora levamos eles para a condição de campo. Então, em condição de campo, eles foram plantados e foram conduzidos. Aqui também tem as condições. Engraçado que a gente observa que as condições meteorológicas já foram melhores nesse plantio, certo? Em campo. E aí nós começamos e conduzimos ele por 90 dias. Por que 90 dias? Porque 90 dias ele atingiu o ponto ideal para a gente produzir a silagem. Beleza. só que aí nós fomos acompanhando ele com vários fatores. Altura, diâmetro de planta, acompanhamos a precipitação no local, então foi instalado um pluviômetro lá. Além disso, comparamos com dados de uma estação meteorológica para saber o que influenciava o que. Beleza. A altura e o diâmetro das plantas 82 dias após o plantio, ou seja, já estávamos quase para colher as plantas, mostraram que o tratamento 8 era um tratamento que tinha uma expressividade matemática em termos de altura e em termos de diâmetro, juntamente, por exemplo, com o tratamento 9. Então, eu tenho expressividade matemática e eu tenho diferença estatística. Beleza. O que era esse tratamento 8? Se a gente voltar aqui, o tratamento 8 era um briquete onde eu tinha uma quantidade maior de calcário, o menor nível de goma xantana, então, tinha apenas 0,15 gramas, certo? Torta de mamona, adubo líquido e adubo solo. Então, apresentou resultados em termos de diâmetro e altura extremamente interessantes. Beleza. E aí, observando, nós verificamos que os tratamentos com briquete fertilizado apresentaram valores diferentes tanto para altura quanto para adiâmetro se compararam inclusive com os convencionais. No final do experimento, ou seja, há 82 dias, já praticamente na hora de colher a silagem, os valores de produção de altura e de diâmetro estavam comparados com os convencionais. Porém, eles tiveram um crescimento muito mais vigoroso, o que para a silagem é extremamente interessante, porque eu quero uma parte vegetativa interessante e uma espiga também que tenha um valor também que seja interessante. Então, se a gente pegar, por exemplo, as espigas com casca, que é o que a gente usa na silagem, a gente pica tudo, mas também pegar elas sem casca, olha que engraçado, o tratamento 8 tinha um comprimento e um diâmetro de espiga maior se comparado a todos os outros tratamentos, inclusive os convencionais. Agora, quando a gente tirava aquela parte vegetativa, ou seja, era espiga sem casca, o tratamento já tinha uma diferença em relação aos outros. Porém, se a gente fosse pegar, por exemplo, os pesos deles somado com a matéria úmida e a matéria seca da silagem, aquele experimento que tinha somente a matéria orgânica e somente o fertilizante com o calcário no perfil superava a produção de matéria seca e a matéria úmida. Então, veja bem, apesar de ter tratamentos que foram superiores em termos de diâmetro, em termos de altura da espiga, quando aquilo que eu busco que é a matéria, ou seja, a quantidade de silagem que eu produzo, é muito diferente eu pegar, por exemplo, o tratamento 6, que no tratamento 6 eu não tinha o calcário no briquete, o calcário estava no perfil. A goma chantana também no menor nível, a torta de mamona no menor nível, o adubo líquido no menor nível e o adubo sólido no menor nível. Ou seja, eu conseguia produzir a mesma quantidade de silagem com metade do adubo do convencional. Então, isso aqui significa dizer o seguinte, que se eu uso o briquete produzido, eu posso reduzir a aplicação de fertilizante em 50%. agora, veja bem, pessoal, esse foi o teste, apesar de ser em campo, foi um teste controlado menor, o ideal, até vou falar para vocês lá no final, é colocar isso em uma área maior para saber se as respostas são essas, porque veja bem, se a resposta de produção de matéria úmida e matéria seca realmente for essa, significa que você pode reduzir 50% a aplicação de fertilizante em uma lavoura de silagem para milho. Já imaginou o que é essa resposta em termos financeiros? Então, assim, é extremamente interessante. Então, uma outra, vamos dizer assim, quem sabe um outro mestrado ou um outro doutorado seria, por exemplo, produzir esse mesmo briquete agora numa briquetadeira e levar para um experimento de campo maior. Agora, realmente nas condições, se a gente pegar, por exemplo, comparar com os tratamentos convencionais, a diferença de produção de silagem é muito grande, muito grande. Basicamente, o que nós concluímos lá? Que nós tivemos ganho significativo quanto ao estudo de aglomeração de fino, porque, veja bem, vários outros estudos já tentaram fazer aglomeração não aplicados à agricultura, mas aglomeração, de fino e encontrar dificuldades, porque baixa resistência mecânica e baixa dissolução em água. Então, nesse ponto, essa outra visão sobre aglutinantes é interessante para o estudo de fino. A possibilidade de reduzir 50% do uso de fertilizantes, como eu falei para vocês, é uma possibilidade, por quê? É lógico que agora seria a continuação, produzir isso em briquetadeira comercial, uma área bem grande, logicamente, levaria bastante tempo. Quando nós fizemos os custos da redução de fertilizante, da redução de mão de obra, porque, veja bem, todo o fertilizante foi colocado no briquete e a disponibilidade de cilario. Então, você reduz duas aplicações de cobertura no milho. Isso, você reduz a hora de máquina, você reduz a hora de pessoal. Além disso, você reduz a dose de fertilizante. Quando a gente fez essas contas, a economia poderia chegar a R$ 1.056 por hectare. Pessoal, coloca aí, por exemplo, grandes empresas hoje, por exemplo, tem R$ 1.500 hectares, um valor bastante expressivo. Outra coisa, tem a capacidade de diminuir a dependência externa de fertilizantes. Imagina, posteriormente, depois de mais um trabalho, alguém que se interessa pela área, descobre que realmente poderia reduzir em 50%. É como eu dizer que para a cultura do milho poderia reduzir 50% da importação de fertilizante. Então, vocês imaginam, por exemplo, ano passado que a gente teve toda aquela discussão sobre fertilizante por conta da guerra da Rússia lá, se torna um ponto extremamente interessante. Aumento da matéria orgânica do solo com os anos porque você está usando uma torta de mamona. Então, essa torta de mamona ao longo do tempo pode estabilizar essa matéria orgânica e ir acrescentando matéria orgânica ao solo, o que é interessante do ponto de vista de CTC para esse solo. Além disso, melhora a biota do solo, ou seja, a biologia do solo e com isso você consegue melhorar processos como mineralização, desmineralização. Além disso, utilizar fontes de matéria orgânica, algumas que hoje inclusive são resíduos. Certo? Então, assim, coisas que hoje, por exemplo, podem ser poluentes, amanhã pode virar uma fonte extremamente interessante de uso, por exemplo, para briquetagem. Qual das produções acadêmicas? Nós submetemos quatro artigos, dois deles já estão publicados, um deles é a briquetagem de fim de calcário usando aglutinantes farmacêuticos, clamentízes e urna orgânicos, o outro é produção de adubos orgânico minerais de liberação lenta pelo processo de briquetagem, ambos submetidos à revista TMM. Os outros dois artigos foram postados nessa revista, mas infelizmente nós não tivemos nenhuma resposta, então nós estamos agora passando a publicação para essa outra revista, que é uma revista referência na área agrícola, e estamos resubmetendo ela a essa revista, porque infelizmente a gente não teve uma resposta da revista Igapó, então nós vamos submetê-la à outra revista, que são esses outros dois artigos, teste de vasos de briquetes fertilizados para a cilagem do milho, tem a ver mais com a etapa 3, e o uso de briquetes fertilizados na produção de cilagem de milho em parte de Minas, que está mais relacionado com a etapa 4. Então a ideia foi produzir um artigo para cada uma das etapas que foram realizadas. Sugestões de trabalhos para o futuro, pessoal, tem imensas, inclusive hoje nós temos ideias de continuar essa linha de pesquisa. Então, por exemplo, moldar a fabricação para uma briquetadeira, então ganhar uma escala, plantio em campo numa área maior, ou seja, um experimento maior, como eu falei para vocês, estudar o efeito da irrigação, já que esse briquete tem que se dissolver, outra coisa, testar outros materiais, então, por exemplo, você tem uma série de materiais que você poderia usar como substituto da torta de mamona e verificar qual que é a resposta dele para essas variáveis. Analisar ao longo do tempo esse aporte de carbono e matéria orgânica do solo, e aqui é uma coisa que realmente você precisa de uma quantidade maior de tempo, porque ele não acontece da noite para o dia, então você precisa de anos para acompanhar isso. Realizar estudos também para ver quais são as melhorias para essa biota do solo, porque, veja bem, pessoal, às vezes a gente não se preocupa muito, mas a biologia do solo é essencial e extremamente importante para a produção agrícola. E também estudar outras fontes também de matéria orgânica, briquetagem, outras formas de resíduo mineral que sejam interessantes também, então, veja bem, esse trabalho abre um leque para que você teste uma quantidade bem grande de material, faça novos testes, então, assim, abre um campo bastante interessante para o estudo. Aqui tem alguns poucos, na verdade, a gente usou muitos, a tese já está disponível aí na biblioteca, então, quem tem interesse pode, são algumas poucas referências, mas, porque é um trabalho que a gente não tinha uma referência para a gente nem iniciar e não tinha uma referência, vamos dizer assim, para a gente fazer alguma coisa muito específica. Então, por exemplo, quando a gente foi ver os briquetes, vamos procurar, por exemplo, na área mineral, qual que seria a referência para eles. Quando a gente falava, por exemplo, da dissolução, a questão, então, vamos procurar uma referência também. Então, a gente foi procurando referência em várias publicações para a gente montar esse trabalho. Hoje, caso alguém tivesse interesse, por exemplo, de dar uma continuidade, fazer, por exemplo, um trabalho mais ou menos nessa área, eu acredito que esse trabalho já seria uma boa referência para ser utilizado quando você une todas as questões. Por quê? Tem questões agronômicas, tem questões, por exemplo, de nutrição de plantas, questões físicas de solo, tem questões, por exemplo, de mineração, resíduos minerais, interação desse material. Então, aqui tem algumas poucas referências que a gente colocou só na apresentação, mas lá no trabalho tem todas as referências que a gente utilizou. Certo? Basicamente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês e estou aí para perguntas e a gente pode ter um papo. Eduardo, parabéns pela apresentação, muito obrigado novamente. Sim, existem perguntas aqui, Eduardo, para você, tá? O Erivan, nosso aluno de doutorado, ele lhe parabeniza, lhe deseja boa noite e ele fala que não é da área do agro, não é da área da agronomia e a pergunta, segundo ele, seria muito simples. sabe quando a pergunta é muito simples? Não é simples, né? Ele fala o seguinte, que você mostrou uma tabela de referências de nutrientes e ele reparou que nessa tabela existe uma faixa de valores, tá? A pergunta é sobre isso, como é que você pode, então, matar uma planta por excesso de nutrientes no solo? Essa é a primeira pergunta. Então, Erivan, na verdade, você tem que pensar o seguinte, a planta, ela não tem diferença de nós. inclusive, todos os nutrientes que você encontra, por exemplo, no solo, nas plantas, às vezes, ele está em forma diferente em nós seres humanos, mas é o mesmo nutriente. Veja bem, se você, por exemplo, tiver uma diferença muito grande, uma desproporção, por exemplo, de cálcio e magnésio no seu corpo, você vai ter doenças. E aí, o que acontece? A planta é a mesma coisa, então, por exemplo, na agronomia, tem uma coisa que a gente chama de lei do mínimo. Então, significa o seguinte, você pode dar tudo para a planta, você deu água, você deu todos os outros nutrientes, você deu condições físicas para ela, deu tudo. Porém, você deu faltando, por exemplo, boro em uma concentração muito pequena, que ela precisaria de mais. Toda a produtividade daquela cultura vai ser limitada pelo boro. Então, veja bem, você deu para ela uma condição ótima. Se você dar o boro na condição ideal para ela, ela ia ter um crescimento top e alcançar altas produtividades. porém, a produtividade dela vai ser limitada pelo boro. E aí, o que acontece? Além da produtividade, o fato de estar desbalanceado com outros nutrientes pode levar a planta a apresentar alguma doença, pode levar a planta a apresentar uma deficiência que permita que um inseto, por exemplo, ou uma doença atinja ela de forma muito mais fácil. agronomicamente falando, é você ter que nutrir a planta exatamente naquilo que ela precisa. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue lá, o médico te apresenta lá nível de cálcio, nível de potássio, como que as relações entre eles estão no seu organismo. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma análise de solo, uma análise da planta, é a mesma coisa. O laboratório retorna com aquilo que tem. Então, ou seja, às vezes ela está apresentando algum problema por conta disso, por falta de um simples nutriente. Então, você pega o exemplo que eu te dei do boro, ele é um nutriente que é usado em gramas por hectare. Então, assim, você faz muito pouco, porém, se ele estiver em um nível menor do que o desejado, ele vai limitar toda a produtividade da planta e a saúde da planta. Excelente, Eduardo. Tem aqui, então, a segunda pergunta do Erivan, tá? Ele pergunta a seguinte coisa, os níveis para que a planta fique saudável têm que estar dentro daquela faixa que você apresentou na tabela ou o que representa a faixa? A faixa é porque é o seguinte, Erivan, veja bem, se eu pegar, por exemplo, o milho e for produzir milho grão, eu vou ter uma exigência diferente, por exemplo, do milho silagem. Veja bem, é a mesma cultura, porém, eu vou produzir milho para grão, ou seja, milho para a produção de farelo, ou vou produzir silagem. Eles são diferentes. E outra coisa, as faixas estão muito mais atribuídas com a dinâmica toda. Você já imaginou, por exemplo, você faz uma análise de solo e você tem a cultura que você quer colocar. Então, a análise de solo vai te dar todas as concentrações que tem naquele solo que vai estar disponível para a planta. Quando você vai fazer adubação para a cultura, você vai sair daquele nível e chegar onde a planta precisa. Só que, veja bem, você vai colocar esse nutriente no solo. Aí, você imagina a quantidade de fatores que vai influenciar da saída desse nutriente até a planta. Então, você tem chuva, você tem biota de solo, você tem o tipo de cultura que é. Então, ou seja, você bater o martelo e falar assim, ó, o ideal para o milho-cilagem é uma concentração, por exemplo, de 2 miligramas por decimoculco de, sei lá, de fósforo. é um ponto muito, vamos dizer assim, a chance de você errar é maior. Então, por isso que ele trabalha com faixas. Por conta dessa dinâmica toda, ela é muito complexa. Então, você tem faixas ali. Então, por exemplo, se eu estou dentro daquelas faixas, significa que eu não estou com deficiência e não estou também com nenhum desbalance de nutriente em relação um com o outro. Então, o que você tem a ideia? Quando eu vou fazer calagem de solo, eu tenho que ter uma relação cálcio-magnésio interessante. Eu não posso colocar, por exemplo, um tipo só de calcário e encher o solo de magnésio, senão, eu vou ter problema com relação ao cálcio. E aí, isso é feito agronomicamente dentro de faixas. Logicamente, você observou lá na tabela, não são faixas extremamente grandes, são faixas mais curtas, mas são faixas. Eduardo, muito obrigado pela resposta. Nós estamos aqui com uma outra pergunta, agora do colega Weylin. Ele fala a seguinte coisa, para testes fertilizantes é preferível aplicá-los em culturas de tamanho real ou em maior escala. No entanto, quando as condições limitam os experimentos a áreas menores, quais desvios estatísticos podem ser apresentados nos resultados de experimentos em áreas reduzidas em comparação com experimentos em áreas maiores? Então, esse aí é um problema especificamente para o milho. Se você pegar, por exemplo, vários estudos da Embrapa, que para mim é uma referência brasileira em termos de pesquisa agronômica, vários deles vão mostrar que a condução da cultura do milho especificamente em casa de vegetação é complexa. Por vários fatores. Por quê? Um deles é que a cultura do milho produz, por exemplo, um sistema radicular extremamente agressivo. Ele é um sistema bastante grande. Então, você confinar isso em vasos é complexo. Outra questão que influi muito no milho é a questão de temperatura. Então, você conduzir dentro de casa de vegetação. Então, se você for pesquisar, você vai ver que existem vários fatores, por exemplo, que vão influenciar em pesquisas em vasos. o que particularmente eu já fiz bastante experimento em vaso, não posso dizer que não sou fã do vaso. Eu vou te explicar por quê. No caso do meu experimento específico, o experimento em vaso me mostrou muitas coisas que eu poderia ter errado no experimento em campo. então, várias coisas ele me chamou atenção, mostrou que tinha alguma coisa ali que não funcionaria bem. Em compensação, me mostrou outra coisa que depois foi confirmado no experimento em campo, que era ideal o calcário aplicado no perfil e que o briquete tivesse a matéria orgânica juntamente com os fertilizantes. Então, ou seja, o experimento em vaso, apesar de ter suas limitações, desde que você use modelos matemáticos, modelos estatísticos que você consiga controlar melhor essas variáveis, ele é extremamente válido, até mesmo para o milho. Então, muita coisa foi aprendida, por exemplo, com a fase do experimento em vaso. Agora, realmente existe uma limitação, você tem que pensar, por exemplo, plantas que têm sistema muito agressivo, sistema radicular muito agressivo, você tem que usar vasos, por exemplo, extremamente grandes. Isso é viável para o experimento que você vai fazer? Porque vasos grandes, eles são pesados. Outra, como é que você vai controlar a irrigação desse vaso? Então, tem uma série de coisas assim, mas desde que você controle, que seja interessante para você estudar aquilo, na agronomia a gente usa muito mesmo, muito. Agora, as casas de vegetação, por exemplo, elas têm casas e casas. Tem casas de vegetação onde você controla o ambiente, você controla a temperatura, você controla a umidade. Então, por exemplo, dinâmica de nutriente. Vamos supor que agora eu vou fazer, por exemplo, um doutorado, mas eu quero saber agora a questão da dinâmica do nutriente em todo esse experimento que eu fiz no doutorado. não, aí é casa de vegetação mesmo, para eu controlar bem, controlar o máximo possível, fazer a coleta desse material. Então, assim, é muito comum, vai ser muito utilizada, não tem problemas não. O maior problema que eu vejo é você não controlar estatisticamente aquilo que você está fazendo. Então, se você observar, por exemplo, no nosso trabalho, cada fase foi planejada estatisticamente, depois ela foi feita, depois ela foi estudada dentro daquela estatística que foi planejada. Agora, se você não controlar essas variáveis no planejamento, depois é praticamente impossível explicar elas nos resultados. Então, isso aí é importante. Agora, se é em vaso ou se é em campo, não vai interferir, vamos dizer assim, não. Perfeito, parabéns, eu estava aqui tentando acompanhar a apresentação do Eduardo e não podia deixar de estar aqui também colaborando. Acredito que eu estou aqui mais ou menos tem a Maria Rosa, acho que é a próxima pergunta dela, se não tiver errado. Eduardo, ela faz uma pergunta, dá os parabéns pelo doutorado, ressalta a importância das pesquisas, falam das problemáticas, mas gostaria de saber qual solo você utilizou nos experimentos. E essa, aí eu já, eu vou adicionar a essa primeira pergunta da Maria Rosa, além de qual solo, lógico, você já até falou um pouco, mas por que testou a cultura do milho, por que não outra cultura, e qual poderia ser o impacto se a cultura fosse outra no estudo do briquete? Então, primeiro, a escolha da cultura foi devida à região. Então, assim, na região de Patos de Minas, a cultura do milho, tanto para grão quanto para silagem, ela é extremamente utilizada. Então, é uma cultura que se encaixava no uso, vamos dizer assim, da cidade e da região. Segundo, é uma cultura bem estudada, vamos dizer assim, quando você fala, por exemplo, do milho, juntamente com a soja, deve ser as duas culturas geneticamente mais estudadas que nós temos. Um outro fator que parece não fazer muita diferença, sim, mas eu pensei nele na hora de escolher o milho. Eu tenho um amigo que estuda num centro de pesquisa de milho. Então, ou seja, ele é agrônomo responsável pelo estudo genético do milho. Então, veja bem, eu procurei ele e falei assim, olha, eu vou montar um experimento, eu tenho essas variáveis que eu quero utilizar, você tem um conhecimento de qual milho seria melhor, qual cultivar. Então, ou seja, pensando geneticamente, porque, veja bem, o milho, por ser uma das culturas geneticamente mais estudadas, você tem uma série de cultivares de milho. Então, vamos supor, por exemplo, que eu escolhesse uma cultivar que fosse, por exemplo, extremamente, vamos dizer assim, tivesse um ciclo muito diferenciado. é meio que eu já saberia a resposta que aquele briquete daria. Então, por exemplo, conhecendo a genética, conhecendo as características do milho, elas já tinham mais a ver com o experimento que eu iria fazer. Então, ou seja, é uma cultura muito utilizada na região, é uma cultura que eu teria mais acesso e conhecimento à genética daquela cultivar que eu estava utilizando. Então, para vocês terem ideia, essa cultivar que eu usei, ela foi lançada dias antes do meu uso nele nos meus experimentos. Então, assim, era uma cultivar recente, uma cultivar produzida para a região. Então, por isso que eu utilizei o milho. Tinha muito a ver com o que eu estava fazendo e com o conhecimento que eu tinha dele especificamente. E quanto ao solo, que é a pergunta da Maria Rosa, para não deixar, qual solo que você utilizou, não é? Quanto ao solo, quanto ao solo, o que que influenciava? Característica física e química. Agora, você pode perguntar assim, por que que você não fez a caracterização pedológica do solo? Pessoal, hoje nós temos uma dificuldade, vocês estão vivendo ela aí, que é governos sucessivos que não investe, não coloca dinheiro, vamos dizer assim, nas universidades. Então, assim, para fazer essa caracterização, teria sido muito bom, mas ela seria extremamente cara. Aí você fala, Eduardo, mas ela não seria importante para o trabalho? seria um complemento ao meu trabalho, mas que não mudaria aquilo que eu estudei, porque para mim interessava o quê? O que o solo tinha de nutriente e qual que era a condição física desse solo. Então, ou seja, em termos de nutriente, nós fizemos a caracterização total do solo, tá? Para saber o que que tinha, o que que a gente ia complementar nesse briquete e as características físicas foram copiadas das características que já são convencionais para o milho. Então, assim, como são características conhecidas, se nós tivéssemos tido o recurso, poderíamos ter feito, seria um dado interessante para a nossa tese, mas não é uma coisa que mudaria. Eu conheço o solo, tá? Então, por exemplo, o solo que nós usamos no experimento, tanto em vasos quanto no experimento do campo, é um argissolo. Então, assim, eu conheço o experimento, ele é classificado como um argissolo, porém, como a classificação não foi feita por mim, eu também não tinha acesso, então, eu nem coloquei na dissertação. Por quê? Porque ele seria um dado interessante, mas também não alteraria ela, certo? Mas eu sei, por exemplo, tem o conhecimento que ele é um argissolo. Perfeito. A Maria Rosa continua aí, ela tem uma pergunta que ela se complementa lá com a última pergunta que foi feita, tá? A Maria Rosa pergunta o seguinte, como seria o manejo dos briquetes no sistema agrícola? E aí, a Aline, a Maria Rosa ainda tem mais uma pergunta, mas a Aline também, lá na sua última pergunta, na pergunta dela, ela diz o seguinte, não é da área, mas seria possível usar os briquetes implantio direto, então, está relacionado ao manejo, seria utilizado implantio direto ou consorciado com leguminosas? Seria possível fazer essa questão da utilização? Então, como é que é feito o manejo no sistema e se é possível ou não utilizar implantio direto e consorciado com leguminosas? Só não é factível de ser utilizado nesse manejo, como eu diria que hoje é o maior sonho que eu tenho em voltar a ter a parceria com o programa, com o André e montarmos um experimento grande. E aí, é o seguinte, não só no plantio direto, porque você poderia, por exemplo, variar, por exemplo, as formas de manejo, verificar qual que seria a resposta no convencional, qual que seria a resposta no direto. Eu acredito que no plantio direto esse briquete teria uma aplicação fantástica. Por quê? A resistência mecânica que ele tem seria possível de ser utilizada numa máquina agrícola. Então, ou seja, por que que a minha sugestão para trabalho futuro seria produzir eles numa briquetadeira industrial, vamos dizer assim, uma briquetadeira comercial, adaptar uma máquina para utilizar, porque o que acontece, pessoal? As máquinas que nós temos hoje, tanto para milho quanto para fertilizante, elas não precisariam ser mudadas as máquinas, bastaria mudar, por exemplo, o diâmetro, mudar os tubos, por exemplo, de queda desses nutrientes para testar eles. E aí seria a ideia, você produzir o briquete, então seja, em volume suficiente para você utilizar, adaptar uma máquina para fazer isso em campo e verificar essa resposta a essa cultura em campo. No plantio direto, por que que eu espero que seria uma resposta interessante? Primeiro que o plantio direto já tem um revolvimento limitado, porque veja bem, você prepara o solo convencionalmente e aí você passa a fazer plantio direto até sete, oito anos, às vezes um pouco menos, dependendo do solo, dependendo de várias condições. Mas, e se esse briquete conseguisse condicionar o solo a ter menor produção de hidrogênio e menor acidificação? será que eu não poderia aumentar esse tempo que essa planta usaria o plantio direto? É uma resposta extremamente interessante. Então, assim, do nosso trabalho, vocês imaginam o seguinte, antes de começar o nosso trabalho, eu lembro que em uma das primeiras reuniões que eu tive com o professor André, eu falei para ele, eu falei, professor, é uma ideia muito maluca, é uma coisa, assim, completamente nova, é muito, assim, aí ele comprou a abriga e falou, vamos para cima, Eduardo, vamos ver o que a gente faz. Mas o fato é que você hoje tem um modelo de briquete para avançar para isso aí que você está perguntando. Então, produzir esse briquete em volume, adaptar uma máquina, fazer um plantio e aí verificar as condições. Então, por exemplo, depois disso, você pode ver qual foi o aporte, por exemplo, de matéria orgânica, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, assim, é limitado. Hoje, hoje, eu tenho super interesse, por exemplo, de continuar. Acredito que quando a gente terminar essa greve aí, eu mais o professor André, os colegas do programa devemos voltar a conversar sobre esse assunto. Não, mas não precisa esperar a greve acabar, não. Nós não estamos de greve para isso aí, não. Na verdade, eu não parei de dar aulas. Infelizmente, assim, o furador de greve, eu não furei a greve, não. Porque o que aconteceu aqui em Catalão? Vai ficar gravado isso. Nós tivemos um racha, uma parte dos professores decidiram fazer a greve. Eu entendo e compactuo com esse raciocínio. Só que o sindicato ao qual eu sou filiado, democracia, a gente tem que seguir, né? Por votação, decidiu não fazer greve. Então, o que acontece? Não vou ser o pirracento, né? Se o sindicato fez um plebiscito e que deu o contrário à greve, eu acatarei o sindicato. Então, parei não parando de dar aulas, né? Mas, Eduardo, a parceria é sempre bem-vinda, as portas estão sempre abertas. Você deve se credenciar no PPG100. Olha aí, fica aí o convite. E, cara, a briquetadeira nós temos aqui, industrial, de rolos, bonitinho, tá? Estamos briquetando carvão, tá? Manda material que a gente briqueta. Pois é, nós vamos continuar esse trabalho aí. Ô, Eduardo, uma pergunta aqui do aluno agora, Rafael Silva Tomás, eu acho que vocês se encontraram nessas idas e vindas aqui do laboratório, porque o Rafael fazia mestrado na época que a Mariana fazia mestrado. Não, o Rafael é super parceiro, foi meu colega de trabalho, a gente trabalhou junto. quando foi implantado o curso de técnico de mineração lá, foi meu companheiro, foi um dos primeiros professores lá do IF Goiano. Eu sei, estava na banca dele, olha aí como é que são as coisas, né? Olha só, ele te parabeniza pelo trabalho, ele fala que não é muito entendido o águio, todo mundo começa com essas frases, eu não entendo muito da área, mas tem a paulada depois, né? E aí ele pergunta o seguinte, com relação à escolha do formato do briquete, tá? E ele quer saber se teve algum motivo para você ter escolhido o formato cilíndrico? Eu acho que aí, Eduardo, cabe um pouquinho você falar sobre técnicas de briquetagem, né? E aí, explica para ele por que de um cilindro. Ô, Rafael, na verdade, o cilindro é por diversas razões. Então, assim, para você ter ideia, eu construí um molde para que ele fosse esférico. e aí, veja bem, quando eu comprimi esse material, cara, não existia formas de eu descomprimir ele sem causar uma tensão nele. Então, ou seja, aí você pensa na diversidade de testes que eu fiz. Usei desmoldante, cara, se você pensar, eu tentei fazer. fiz ele de silicone, fiz ele de essa resina, fiz de resina. Então, ou seja, tudo da vez ele criava uma tensão. Até acredito, industrialmente, seria mais fácil de ser fabricado. Porque aí, eu comecei a buscar formas de fazer ele parecido com formas que já são usadas nas máquinas agrícolas. Então, se você pegar, por exemplo, os fertilizantes, eles não têm forma esférica, mas tem formas com cantos bastante quebrados. Se você pegar as sementes, por exemplo, pegar a semente de milho, pegar a semente de soja, também já tem uma forma mais oval, alguns cantos mais arredondados. Então, a ideia era essa. Só que, veja bem, como eu ia usar um molde que nós já tínhamos, um molde cilíndrico, foi aquele que produziu menos tensão e eu conseguir afetar menos qualquer variável que fosse produzida. E mesmo assim, se eu consigo produzir ele cilíndrico, como se fosse uma partilha, imagina um som risal, eu consigo adaptar também mais fácil para a máquina. Então, assim, cada coisa que eu fiz no meu experimento, nos experimentos do doutorado, eu fiz pensando, nós fizemos pensando na aplicação lá, comercialmente. Então, assim, se não teve formas de produzir ele cilíndrico, esférico, então, a forma que mais se adaptaria, por exemplo, para a máquina seria aquele cilíndrico. Além disso, é um molde que já foi utilizado para outros experimentos de aglutinantes para resíduos de calcário, para outros aglutinantes. Então, ou seja, era uma boa referência também. Então, assim, o maior fator foi pensando na máquina sendo utilizada depois. Então, hoje, por exemplo, ele poderia ser produzido e adaptado para a máquina na forma que ele foi estudado. Agora, por exemplo, você pensa essas balas finis. Na época, eu lembro que eu até pesquisei alguns desses materiais, eu vi nos vídeos. Lá, a forma industrial para produzir ela esférica é diferente dessa forma manual que a gente faz. Porque lá, a máquina consegue produzir movimentos que nós não conseguimos repetir quando a gente faz manual. E até acredito que seria um bom formato esférico. Mas, assim, na condição que a gente tinha, era o melhor para não produzir tensão pensando na máquina por isso que a gente usou esses moldes. Era uma referência já de outros trabalhos utilizados. Eduardo, fala um pouquinho para a gente como é que foi sua trajetória no PPG100, as dificuldades aí. Dá um toque para essa galera que está chegando agora. pessoal, é o seguinte, a minha experiência no PPG100, até usei lá o ícone do PPG7, porque, assim, quando eu defendi, ainda era PPG7, mas hoje é PPG100. Nossa, começou em 2016. Aí, eu procurei o professor André com essa mesma ideia. Na época, nem existia ainda o PPG100. Os programas de doutorado eram desenvolvidos juntamente, se eu não me engano, com a administração. Não era, André? Era o mestrado, era, né? Isso, exatamente. Aí, eu fui fazer algumas disciplinas, levei a ideia para o professor André, mas, na época, vários fatores contribuíram para a gente não continuar a desenvolver. Um deles, ainda precisava amadurecer muito a ideia, porque, realmente, pessoal, se você for fazer uma pesquisa hoje sobre trabalhos, parecidos com esse que nós fizemos, não existe uma referência, é um negócio muito diferente mesmo. Então, na época, a gente precisava de muito mais, vamos dizer assim, know-how, entender melhor. Além disso, começou, foi quando eu saí do EF Goiano e vim redistribuído para o EFTM. Então, aí, teve uma quebra também, aí, deu uma distanciada entre eu, e aí, eu tive que dar uma parada mesmo. E aí, nós retomamos agora em 2020, ou 2021. Nós retomamos com a ideia, agora, muito mais clara, muito mais, assim, pensada. Algumas, algumas ideias, algumas ideias foram melhoradas nesse período, então, assim, quando eu cheguei no PPG7, hoje, PPG100, a gente já tinha uma avaliação melhor do que aquilo que a gente queria fazer. Portanto, eu acredito o seguinte, pessoal, aprendi muita coisa durante esse período do doutorado, uma coisa, assim, que eu aprendi que facilitou a minha vida e facilitou muito, muito mesmo a dinâmica do doutorado, é que a gente tem que entender o seguinte, você pega um professor igual o professor André, ele hoje é uma referência mundial naquilo que ele faz. Então, veja bem, é um professor requisitado para palestra, é um professor requisitado para um monte de trabalho, é um professor que tem um monte de alunos de graduação, um monte de alunos de doutorado, de mestrado. Então, chegar para ele para perguntar coisas, às vezes, assim, que você não estudou, não se planejou, não testou, é dificultar a vida, o caminhamento do doutorado. Então, ou seja, na verdade, eu me transformei num problema para o professor André, porque, veja bem, quando eu chegava para ele, eu chegava para o professor, eu fiz isso aqui, fiz desse jeito, fiz desse jeito, professor, isso aqui, tá aqui os resultados, aí ele olhava rapidamente aqui e falava, não, Eduardo, isso aqui não. Então, ou seja, você abriu o leque para ele, e aí aquilo focava e facilitou muito a nossa dinâmica. Então, assim, uma experiência que eu falo para vocês, que facilita bastante, é você ter consciência do que você quer fazer. Então, por exemplo, quando eu cheguei para ele, eu falei, professor, a ideia não mudou, é aquela mesma ideia de antigamente, só que agora é o seguinte, aquilo que a gente tinha visto lá atrás não funciona, eu já testei aquilo, eu já fiz isso aqui, não funciona, mas ainda é um trabalho muito doido de se fazer, é um trabalho muito diferente, é um trabalho muito, assim, não tem um parâmetro, aí ele falou, Eduardo, vamos embora, só que aí, cada etapa dessas, vocês imaginam, vou definir um aglutinante, quando eu falei para ele, professor, vamos estudar aglutinante farmacêutico, ele falou, mas por que farmacêutico? Então, eu já falei, professor, farmacêutico por isso, por aqui, produz remédio, faz isso e tal, então, assim, isso facilitou muito a nossa dinâmica, eu, muito, trabalhar com o professor André, todo mundo aí já sabe, é fantástico, é, eu tive muita liberdade para trabalhar dentro do programa, foi uma coisa que facilitou muito a minha vida também, então, assim, é, foi muito bom, uma coisa que teve, é, características boas e ruins, foi a questão, assim, nós pegamos um período de pandemia, então, é, foi bom, porque eu tive a oportunidade para vocês terem ideia, é, as disciplinas que eu cursei, eu cursei disciplinas, na Universidade Federal de Jataí, na Universidade Federal de Uberlândia, é, no PPG100, é, no PPGEL, no programa de química, então, me proporcionou, é, fazer uma disciplina num monte de programa, é, conseguir fazer várias disciplinas por semestre, então, foi bom, mas uma coisa ruim que eu achei, foi que, eu não pude viver, vamos dizer assim, a vida de laboratório, tomar o café no laboratório, é, ter a interação com meus colegas, então, para vocês terem ideia, por exemplo, o Neil, é um grande amigo meu, parceiro meu, nós fizemos várias coisas juntos, mas que eu encontrei uma vez, pessoalmente, nós tomamos um café, então, assim, isso foi negativo, o fato de não poder ter vivido um pouco, assim, mais próximo, mas, também, teve outros ganhos, porque aí, pôde concentrar mais, é, pôde fazer outras coisas, então, assim, a minha passagem pelo PPG100 foi excelente, primeiro, porque eu tive facilidade, com orientador, a gente já se conhecia há muito tempo, então, a gente teve uma relação excepcional, é, o fato de saber o que que eu queria fazer, é, o, o desafio que era, também, assim, facilitou, então, por exemplo, desde o dia que eu entrei no programa, até o dia que eu defendi o doutorado, é, não mudou, eu peguei aquele trabalho e foi, e fiz até o final, então, facilitou, muito, é, doutorado, não é fácil, é, não adianta, a gente entrar no doutorado, e achar que vai fazer um, um curso pós-graduação lá, do SENSE, ou que a gente vai fazer um, um curso de final de semana, ou de um, não, é o que eu estava falando para o Neilton no início, é como se você entrasse numa caixa, e vivesse aquela caixa, então, eu, por exemplo, até hoje, eu tenho até dificuldade para comer milho, porque assim, eu comi tanto milho cozido dos experimentos, entendeu? Aí, no final, assim, você está falando de milho, comendo milho, vivendo milho, vivendo adubo, então, assim, você tem que realmente concentrar, não tem tempo para ficar titubeando das coisas, é, você tem disciplinas que você tem mais facilidade, tem disciplinas que é extremamente complexas, então, assim, eu, mas o Neilton já passou boas madrugadas, já, está batendo a cabeça, então, assim, você tem que concentrar naquilo, então, eu, até hoje, eu nem gosto muito de milho, porque eu vi milho, respirei milho, vivia no meio do milho, lá plantando milho, e assim, gente, é muito comum perder, então, por exemplo, eu perdi vários experimentos, então, assim, e aí, você aprende com aquilo, e vai para o que interessa, e fase de escrever também, é, eu, Eduardo, é outra coisa que eu falo para todo mundo, invista no inglês, invista em escrever bem, porque eu tive dificuldade, assim, é, logicamente, o professor André nunca falou, mas eu acho que ele já teve muita vontade de falar, Eduardo, estuda português, e depois nós cabem o doutorado, porque, eu, é uma dificuldade nata que eu tenho, então, assim, muitas vezes, eu falo, dá uma parada aqui agora, dá uma procurada lá, entendeu, verifica isso daí, porque realmente, assim, é, precisa melhorar, então, assim, o inglês e o texto, produzir, bom, é, é essencial, é essencial, eu tive muita dificuldade na hora de escrever os artigos, e como eu trabalhei, muito em empresa, é, eu tive outra dificuldade, porque o ramo acadêmico, ele é um pouco diferente do ramo empresarial, então, por exemplo, você vai escrever um relator, você vai produzir um material, é um pouco diferente a, a, a linguagem que você fala, então, também, é um negócio que eu tive bastante dificuldade, então, assim, a, duas, duas disciplinas que quase ninguém, eu particularmente, realmente achava que era, vamos dizer, assim, disciplinas, assim, de menor importância, mas depois eu aprendi demais com elas, seminários, seminário é uma coisa fantástica, é, você vê a experiência das pessoas, metodologias que eles utilizaram, então, assim, muita coisa, eu readaptei, por exemplo, para o trabalho, depois que eu vi disciplinas, por exemplo, seminários, essa experiência que vocês estão tendo aqui, de ver os alunos que fizeram, metodologias que eles utilizaram, nossa, é fantástico, é uma coisa, assim, fantástica, é uma oportunidade que tem que aproveitar mesmo, é, muitas dessas metodologias, é, que está no, no trabalho, foram modificadas durante o doutorado, por conta de seminários que eu vi durante o doutorado. Então, Eduardo, você tocou num ponto aí, que, assim, eu e Neilton, a gente conversa muito sobre isso também, assim, como trazer os ex-alunos da disciplina a continuarem no público das palestras, dos seminários, porque, olha, a gente tem tido cada seminário bacana, ano passado e esse ano, então, assim, o nível está só subindo, né, e nós estamos atraindo pessoas, assim, brilhantes, sabe, e os ex-alunos da disciplina, que ainda nem acabaram o doutorado, já não mais participam do seminário. Fica aí, né, o nosso pedido, que não nos abandonem, que continuem conosco aqui também. Mas nós conseguimos fazer uma coisa legal, Eduardo, assim, dando a notícia de primeira mão, eu já pedi para o Neilton divulgar, acho que está sendo divulgado, mas os ex-alunos da disciplina, que quiserem se envolver com a organização da mesma, igual o Neilton está fazendo aqui, vão ganhar atividades complementares, horas em atividades complementares. Então, para aqueles alunos que participaram da disciplina, já terminaram e assistem o seminário, pode considerar, né, essa participação como horas em atividades complementares. Vamos ver se a gente consegue aumentar aí o nosso público interno, né? É, porque, na verdade, o André, eu acho que travou. Deu uma paradinha mesmo, né? É. Deu o horário dele, deu quase, 10 para as 9, deu o horário dele, está vendo? Bom, acho que a conexão, eu vou aproveitar para, a deixa, e aí, quando ele retornar, ele pode continuar. isso que o Eduardo falou, realmente, da participação nas palestras, no seminário, não é fundamental. Já, já, retorno para você, Eduardo. Tive a oportunidade, como o Eduardo, de participar em diversos, diversos programas, e, uma coisa que, eu vejo, é o esforço do conjunto dos professores, não é só do professor André, mas de um conjunto de professores, para manter, para trazer convidados, não só, né, os nossos egressos do PPG100, mas também outras pessoas, e, a gente tem uma, lamentavelmente, né, uma baixa participação, dois alunos que já passaram pela disciplina, o que não deveria ser algo obrigatório. Eu registro, e aí, é bom, vai ficar gravado, outras pessoas vão ver, né, mas deu registro que participei de um evento organizado pelo PPG100 de outra instituição, né, também em nível de doutorado, nossa, foi sensacional ver uma sala do MIT com 50 pessoas do programa, participando todos os dias das palestras, e perguntando, e interagindo, porque, quando você traz, seja um egresso, seja qualquer outro profissional, você está valorizando aquele profissional, né, o conhecimento que ele está trazendo, é, esse último bate-papo que o Eduardo falou, quantas dicas fenomenais, através de palestras, observando, metodologias, técnicas, vou adaptando, vou ajustando, então, fica a dica para quem está entrando, né, não é, não se sentir como uma obrigação, ah, eu vou fazer porque eu tenho uma obrigação de cumprir, mas, na verdade, aproveitar que é conhecimento, né, e o conhecimento, ele, é, por mais que fique registrado, é ótimo, a gente está registrado lá no canal, no YouTube, mas, às vezes, a gente fica com uma dúvida, e a gente perdeu a oportunidade de estar presencialmente, fazer aquela pergunta, e dizer, poxa, olha, mas se eu tivesse tirado essa dúvida a mais, né, é com você, Eduardo, a sua tela travou aí um pouquinho, a gente entrou só para complementar. porque, assim, veja bem, hoje eu terminei o doutorado, já peguei o meu diploma, na verdade, eu terminei uma etapa, na verdade, ela não acaba, os amigos que eu fiz, que eu fiz, por exemplo, no doutorado, que eram meus colegas de doutorado, agora serão meus parceiros, por exemplo, de continuação, então, igual, eu tenho acesso ainda ao PPG100, eu tenho acesso ao laboratório, eu tenho acesso aos meus colegas, então, agora, a coisa continua. O doutorado, muitas coisas, ele me mostrou, então, por exemplo, eu tenho dificuldade em produção de textos, então, está na hora de, de repente, já passou da hora de eu começar a sanar, está aí, igual, por exemplo, tem palestras aí, por exemplo, da disciplina de seminários, que eu vejo a publicação lá, é interessante eu continuar vendo elas, mesmo sendo a egressa do programa, porque elas são essenciais para mim, são essenciais para qualquer nova pessoa que quer continuar. Eu, por exemplo, eu desejo continuar pesquisando, eu dei uma parada depois do doutorado, é porque, é assim, quando você termina alguma coisa muito grande como doutorado, eu, por exemplo, eu tive alguns problemas de saúde, então, eu tive que correr atrás, é, meu filho nasceu praticamente no dia que eu defendi o doutorado, eu defendi o doutorado no dia 12 de dezembro, ele nasceu no dia 15, então, veja bem, aí você tem que ajudar, cuidar de uma criança e tudo, mas, assim, num dado momento, eu quero retomar, nós vamos retomar nossas pesquisas, retomar as parcerias, nós vamos fazer esse plantio, por que não fazer lá, por exemplo, com o colega, com o Zé Leonardo, que está lá em Barreiras, não fazer o mesmo experimento, por exemplo, em Catalão, não fazer o mesmo experimento aqui em Pátios de Minas, entende? Na verdade, a gente forma uma comunidade, e, agora, o aprendizado, ele só vai terminar o dia que a gente for encontrar o criador, não adianta, você pega, por exemplo, eu fico pensando se, por exemplo, não é novidade aqui, porque eu já disse para ele, uma das vantagens que eu acho de trabalhar com o professor André, é que ele, apesar de ser um cara extremamente conhecido mundialmente, muito conhecido no Brasil, ser uma referência naquilo que ele faz, é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito acessível, então, ou seja, são características, por exemplo, que ajudam a continuidade, então, assim, a gente forma uma família, lá no laboratório, lá no dia que eu passei pelo laboratório que a gente foi tomar café, eu só conheci o Neilton, mas saí de lá conhecendo mais uma galera, que, tenho certeza, eu vou voltar para tomar outro café com eles, infelizmente, o professor André, mas a professora Elenice perdeu o café, mas nós vamos tomar o café lá e reestabelecer a parceria, que não termina, na verdade, o que terminou foi uma fase da vida. Eduardo, eu agradeço pelas palavras, eu acho que eu não sou isso tudo que você está descrevendo, mas eu agradeço as palavras, mas, assim, eu queria também registrar isso que o Eduardo está falando, como é que as coisas são engraçadas na vida, é que quando nós começamos crescer a ter algum relacionamento de pesquisa com o Eduardo, ele virou para mim e falou assim, André, eu estou com uma aluna de iniciação científica, lá em Urutaí, e ela é uma pessoa muito boa, muito bacana, ela está precisando desenvolver um trabalho, você pode recebê-la no seu laboratório? Eu falei, não, tranquilo, mas ela vai ir e voltar, não, ela falou que vai e volta, a família dela é de Catalão, cara, a pessoa que ele trouxe para a gente é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto desse muito carinho, tanto eu quanto a Helenice, que é a Mariana, e a Mariana, além dela ter vindo para o laboratório para a iniciação científica, ela traz depois o namorado dela, e eu co-orientei o trabalho de conclusão de curso dele, que era o Diego, e os dois vieram fazer mestrado comigo, tanto a Mariana quanto o Diego, e os dois depois se casaram, a Mariana até começou o doutorado, o Diego também, mas eles acabaram indo para outro caminho, deram aquela parada no doutorado, espero que um dia eles voltem, mas assim, é muito bacana, como é que as coisas vão se desenrolando na nossa vida, e o Eduardo colocou uma coisa muito importante, não é o final, é só o início, o Eduardo agora é um pesquisador formado, ele já pesquisava antes de fazer o doutorado, quem olhar o currículo do Eduardo vai ver isso, mas agora ele tem toda a formação dele concluída, e ele sabe o que ele precisa para ele ir para frente, continuar, e ele falou que temos muito interessantes, como parceria, continuação, nunca parei para pensar em te falar para largar o doutorado, para ter aula de português, não Eduardo, pelo contrário, mas é importante que a gente saiba as nossas debilidades, todo mundo, todo mundo tem alguns pontos fracos, mas reconhecê-los é a primeira coisa para poder saná-los, e a Maria Rosa veio falar aqui o seguinte, que é muito bom ouvir egressos, e que um dia estará aí no seu lugar, dando a palestra também, com certeza Maria Rosa, aqui assim, defendeu, apresentou, entendeu, para a gente dar um tempinho para a pessoa se dar uma relaxada, mas volta para apresentar, vê que o Eduardo é o segundo, que a gente está trazendo, já veio o Zé Leonardo, agora o Eduardo, e todo mundo que for terminando, não se esqueçam, já pode mandar mensagem lá no WhatsApp, professor André, que dia que a minha apresenta a minha palestra, viu, já estão convidados, é pessoal, porque assim, eu acredito assim, uma coisa que o meu pai sempre disse para mim, você nunca fecha portas, você abre portas, e assim, para mim, o PPG-100 foi como assim, um túnel de portas, tem porta para todo lado, mas, então pensa, hoje eu tenho o Neilton, que está lá no Pará, no Instituto do Pará, José Leonardo, que está lá na Bahia, então veja bem, quanta coisa bacana pode ser feita, quanto fomento externo a gente tem, a gente pode correr atrás, então assim, é um leque de oportunidade, porque, infelizmente, a gente conhece algumas pessoas que pensam que você pega o diploma, taca numa gaveta e pronto, agora eu sou doutor, acabou, na verdade, era só o começo, na verdade, eu sinto como se eu estivesse fazendo um experimento, e eu terminei agora uma etapa dele, e agora eu vou começar outras fases, e continuamente, não é fácil, sinceramente, eu vou falar para vocês, tem dia, eu, mas o Neilton, por exemplo, de madrugada, estudando, caçando um jeito de fazer lista lá, eu falei, Neilton, esse trem não vai para frente, não, vamos largar esse trem junto, e vamos embora, aí você acha, aquele dia acabou, e não acaba, na verdade, a gente passou por aquilo, fez o que tinha para fazer, e continua, então assim, o desafio é muito grande, mas não pode parar. E é muito bom a gente rever, os nossos colegas, do PTG 100 aqui, isso motiva, além da Maria Rosa, José Carlos, que também está perto de defender, também dizendo ao José Carlos, será muito bem-vindo, assim que defender, já entra realmente em contato, e é muito legal, a gente ver, essa, essa é, transição de etapa, onde você, eu acho que consolida, essa transição, eu acho muito legal, isso no PTG 100, não com a defesa em si, você consolida, essa transição, com palestra no programa, porque ali sim, você já, agora, relaxado, vem, não mais como doutorando, doutor, você vem só como doutor, você vem trazer, realmente, suas contribuições, você já vem mais aliviado, com muito mais coisa, com muito mais conhecimento, com muito mais tranquilidade, serenidade, e podendo contribuir, e incentivar outras pessoas, então, o programa, o PTG 100, tem esse, esse ato muito bacana, que é de trazer os seus egressos para cá, não é, então, aí, a gente espera, que todos, que também estão iniciando, possam, já colocar lá no seu cronograma, quando for fazer a disciplina de seminário de tese, já coloca lá no cronograma, defesa, aí depois, um mês depois, já coloca no cronograma, viu, palestra no PTG 100, na disciplina de seminários, a gente precisa aprender, porque, eu vou dizer que o meu cronograma foi igual o do André, tá até, do Eduardo, tá até ali, até terminar, até a defesa, mas a gente tem que aprender a inserir, agora, cronograma, defesa, um mês depois, ah, mas você já saiu do programa, não, tem o meu cronograma aqui, um mês depois de formado, dois meses depois de formado, não é, o três, eu vou dar a minha palestra, no PTG 100, aí fazer, essa transição profissional muito bacana, Eduardo, eu agradeço a oportunidade, não pude estar acompanhando como gostaria, mas é uma satisfação, a gente ver um colega, vencendo mais uma etapa, trazendo esse conhecimento, dá ânimo, dá muito ânimo, realmente, para a gente, faz, faço das suas palavras, muito daquilo que você comentou, sobre, né, ser orientador e co-orientadora, que no meu caso, é o inverso, é minha orientadora e meu co-orientador, né, tenho a mesma satisfação também, trabalhar com eles, e também, de ter o contato com outros professores do programa do PPG 100, né, a gente tem a felicidade, graças a Deus, de ter bons professores, cada um orientando na sua área, e aí seria interessante também, em outras oportunidades, você que está fazendo, de repente, dentro do PPG 100 hoje, a pesquisa com outro professor, dizer, olha, vamos lá, é interessante a gente ver, colocar a nossa pesquisa, aí participar, trazer essa conectividade, porque chega um momento que mesmo dentro do programa, a gente vai se direcionando para as nossas especificidades, para as nossas necessidades, e acaba ficando por alguns momentos como se fosse uma ilha, quando a gente deveria atuar muito mais sinergicamente. Parabéns, Eduardo, eu, particularmente, vou ter que me despedir, já agradeço aqui ao professor André também, pela participação de hoje. Já estamos nos despedindo também, Neilton, muito obrigado pela participação. Eduardo, só dois pontinhos aqui para a gente finalizar, olha só, não é só vocês que apresentam, e vocês que assistem, que também ganham, não, nós também ganhamos, eu vou citar aqui um exemplo, de uma aluna, que eu acabei não tendo a oportunidade de ter sido professor dela, que foi a Angélica, e ela veio dar um seminário, o seminário dela foi tão bacana, que foi tão legal, que eu falei, vou convidar a Angélica para uma banca minha, que era do Zé Leonardo, e ela veio, fez uma participação brilhante, então nós, professores, acabamos conhecendo também vocês, e o trabalho de vocês, aqui em seminários, e aí é o que você falou, geram parcerias futuras. E o segundo ponto, olha só pessoal, para aqueles que estão assistindo aqui, presencialmente, ou não, para aqueles que estão nos vendo no YouTube, mandem mensagem, sugiram pessoas, sugiram palestrantes, olha André, aí ó, eu estou na área de construção civil, por que você não convida fulano, para vir dar uma palestra, trazem para a gente, trazem outros nomes, você também Eduardo, sugiram pessoas, para vir palestrar, é sempre muito bem-vindo a indicação, tá bom? Eduardo, novamente, muito obrigado, o Lampimin é sua casa, está sempre de portas abertas para você, e o PPG100 também, vem sempre fazer uma visita para a gente, muito obrigado amigo. André, eu que agradeço, agradeço o pessoal, que está aí participando, dizer para vocês, que às vezes, parece que não, mas o PPG100, é porque às vezes a gente fica fadigado, com um monte de coisa, com várias coisas, e às vezes a gente fica angustiado, e acha que não, mas o PPG100, é um ambiente maravilhoso, para aquilo que vocês estão fazendo, eu por exemplo, eu fiz um mestrado, extremamente traumático, então eu vou dizer para vocês, que é uma casa, que é a casa de vocês, são professores fantásticos, são colegas fantásticos, o laboratório fantástico, então assim, aproveite bastante, quando vocês acharem que não dá, para, dá uma respirada, e vocês vão continuar, e assim, eu agradeço André, pela recepção, realmente eu, me sinto como, um membro do, do laboratório, me sinto como um membro do PPG100, e agora, espero que daqui a pouco, nós vamos continuar nossos trabalhos, obrigado aí a todo mundo, valeu mesmo. Obrigado Eduardo, uma boa noite a todos, até a próxima, tchau tchau pessoal.